Para ser um jogo extremamente importante para nós, um jogo fundamental, porque sabemos que a nossa margem de erro, não temos muita margem de erro e por isso é um jogo para ganhar, um jogo que jogamos em casa, é um jogo que no meu ver vai estar um ambiente fantástico e o que eu mais quero é que possamos ganhar e que possamos dar uma alegria a todos os portugueses. A seleção é de todos os portugueses, a seleção é de família, das crianças, dos mais velhos, dos mais novos, é de toda a gente e o que eu mais espero é que, independentemente das idades, que o estádio esteja repleto de muitas emoções, de muitas alegrias, de muito apoio para que nós dentro de campo estejamos bem, moralizados, confiantes para dar uma alegria a nós e a todos os portugueses também. E o que eu mais desejo é que Portugal possa ganhar este jogo extremamente importante para nós e que possamos continuar a nossa luta pela qualificação do Brasil. Os jogadores têm tido uma época muito desgastante, é verdade, mas eu acho que jogar pela estação é sempre um motivo de grande orgulho e sabemos que é o suprim de final. Sabemos que é um jogo no qual que depois vamos para a feira, estará no jogo da Croácia, por isso acho que os jogadores estão todos motivados, preparados mentalmente, fisicamente para o suprim de final e estou confiante de que sexta-feira vamos estar todos numas óptimas condições, todos a 100% para dar o nosso contributo para ganhar o jogo.